a paz deus tudo bem três hinos fáceis para aprender tocar até a introdução e no 1 3 1 mão esquerda sol re la re fa la re fa sol bem fácil tá anota aí ó sol re la re fa la re fa e sol pede alguém para anotar para você aí você vai tocar essa nota aqui com essas quatro aqui de cima vai pegar essa daqui com essas quatro essa daqui você vai tocar com essa essas duas né essa você vai tocar com essas duas o re fa você vai tocar com essas duas e o sol você vai tocar com essa é muito fácil esse hino e no 1 3 2 mais fácil ainda como que a mão esquerda do 1 3 2 se 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 bemol se 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 fa se se de novo fala fácil ó pega o fa aqui ó eu pego lá e volta por si fa aqui de novo e aí tem um hino 1 3 3 que também é muito fácil a mão esquerda mi si bemol né você vai pegar mi si e falar lá e 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 lá então são três hinos que a mão esquerda tá muito fácil é só para vocês anotarem aí direitinho pode anotar o nome da nota não tem problema nenhum ó no 1 3 2 ó si si e segura o si aqui pega esse fa continua segurando se pega esse fa depois pega esse si aí você vai segurar o si com o dedão e vai pegar o fa aqui de novo tá vendo depois você vai descer o dedão para o lá pega o lá pega o Fá de novo segurando o Fá você vai pegar o si lá atrás muito simples aqui mi si falar segurando lá aqui você vai pegar esse segurar o Fá depois você solta o Fá pega o ré vai pegar do do segurando do aqui ó você vai pegar o Fá só o si passa a mão embaixo pega do lá o segurando do você vai pegar o lá depois solto lá pega o sol soltou Fá lá tá tudo facinho tudo em cima da mão de vocês tá bom aí treina bastante mão esquerda e aí treina bastante falando o nome da nota sempre fala a nota de baixo de baixo primeiro nunca fala a nota de cima primeiro é sempre a de baixo se 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 Fá se Fá se Fá se Fá fala Fá se Fá para decorar a mão esquerda e decorar a pedaleira treina aí depois vocês mandam um vídeo vídeo para mim e que vocês tocaram aí até a introdução Deus abençoa até nosso próximo vídeo